Hoje o programa tem a satisfação de receber dois colegas advogados de São Paulo, que vieram aqui nos conversar, nós viemos trocar ideias e vieram explicar, trazer uma decisão recente, vieram explicar uma decisão recente do Supremo, do ministro Alexandre de Moraes, e vieram aqui para trazer conhecimento aqui, espero que vocês gostem da entrevista, vou falar com o Dr. Luiz Colasso, Dr. Marcel Marquez, que prazer tê-los aqui, sempre, Dr. Luiz, que é de Santos, o nosso é da casa, é daqui, é sempre bom ter os colegas que retomam a casa, aqui ainda mais para brilhantar sobre decisões importantes, eu queria conversar com o Dr. Marcel, primeiro, essa decisão aqui de dezembro de 2020, né, atinge principalmente questões que envolviam taxa selic, questões que haviam, tá, mas não desculpe, mas traziam um volume maior para as indenizações, nas questões, eu queria que você tivesse um briefing aqui para te começar sobre essa questão. Tá certo, a decisão foi dada dia 18 de dezembro de 2020, publicada agora em fevereiro, e o acórdão publicado na semana passada, é um acórdão complexo com 230 laudas do ministro Gilmar Mendes, e ele visa alterar toda a correção monetária e juros de mora da Justiça do Trabalho, tá, ele tem origem numa ação direta de constitucionalidade, mas ele fez uma reviravolta muito grande no Judiciário, e já está surtindo seus efeitos, inclusive aqui em Santos, né, nós temos aproximadamente 50 casos aqui, 50 processos em que ela surtia efeito. Basicamente o que ela disse? Que a TR não mais será o índice de correção monetária da Justiça do Trabalho, e portanto deveria se seguir uma indexação de dois índices. O primeiro no período pré-judicial do IPCA, somente trazendo a correção monetária, e após a judicialização da ação, você somente aplicaria a taxa Selic, que já incorpora a correção monetária e juros. Perfeito. Eu falei o doutor Alexandre Moraes, né, o ministro, é que eu acho que está na boca do povo, o ministro Alexandre Moraes, mas o ministro Gilmar Mendes, né. Doutor Luiz, esse impacto é considerável para as empresas, provavelmente as empresas, né, as reclamadas, você imagina que isso atinge aos processos, porque é uma decisão arga homens, parece, e ela tem, qual é o efeito que você entende para a economia, para a justiça do trabalho, para o direito do trabalho em si? É, a decisão, ela impacta diretamente as empresas, os seus balanços, nós tivemos até informações diretas da DataLoyer, que é uma empresa de jurimetria criada com dados na justiça do trabalho, essa empresa nos informou, está impactando hoje cerca de 6 milhões e 400 mil processos, então, realmente, o impacto é muito grande, né, e em volumes, se você for ver um volume em reais, do que está impactando, para a baixa de provisões, de contingências trabalhistas, chega, né, com essa informação dada para a Lawyer, a 635 bilhões, 410 milhões de reais. Perfeito. Então, o universo é muito amplo, muito amplo. E, além de você alcançar diretamente o passivo trabalhista da empresa, que vai ser diminuído, né, proporcionalmente, você também vai ter uma diminuição dos depósitos recursosais, você vai ter um impacto no balanço, e que acaba afetando até o score financeiro da empresa, para fins de grau de risco, que vai diminuir tomada de crédito em tabancos, fundos, etc. Então, na realidade, você tem um contexto de benefícios, muito grande. Perfeito. Todas as empresas, praticamente, terão, de uma forma ou de outra, benefícios maiores ou menores, de acordo com a tramitação processual dos seus casos trabalhistas. Porque, quanto mais antigo, maior o impacto. Isso significa uma sobrevivência pós-pandemia para as empresas. Sim. Benefícios... Consideráveis, né? Sempre são muito bem-vindos nessa época de pandemia, de retração financeira, de oportunidades. Então, realmente, é uma oportunidade ímpar. Doutor Marcel, eu queria... Essa decisão, ela tem uma base... Qual seria a base dela? Foi a reforma trabalhista? Ela... Pandemia? Porque se chegou a ser uma ação já... Esse é um contexto que já veio de alguns anos, né? Essa discussão. De onde que surge esse novo entendimento? Por quê? Veja só. A TR parou de ser editada em 2015. Então, essa discussão já se arrasta desde aquele ano. E ela, não refletindo mais a real correção monetária, essa ação direta visava a troca dela pelo IPCA. Ou seja, na prática, o que é mais importante hoje, existe um benefício para as empresas, mas um malefício para os empregados. Então, na prática, você tinha 12% mais TR. Eles pretendiam 12% mais IPCA, que poderia ser mais 6%. E o que acabou sendo decidido foi que você utilizaria a Selic como substituidor desses dois índices. Para a substituição desses dois índices. Então, como a Selic não alcança mais do que 12% desde 2016, toda a correção monetária já vai ser menor do que era praticada. Claro que é um índice que é utilizado para pagamento de precatórios, para pagamento de impostos, para atraso de impostos. Então, não é uma decisão justa ou injusta. Mas a aplicação de um índice que, tendo em vista o cenário anterior, é prejudicial ao empregado. E, portanto, quando você tem o risco no balanço, a provisão no balanço das empresas como provável, instantaneamente existe a redução. Principalmente, porque é o que você disse, ela já saiu com efeito modulador, com efeito erga-hominis, para todas as decisões que não tivessem transitado e julgado com índice definido. Perfeito, perfeito. Isso é importante, muito importante, né, para esse entendimento de saber até quando atinge, quando pode, se você respeita o direito de crédito, se for transitado, até qual ponto que isso pode... Você tem três modulações diferentes, se eu posso lhe auxiliar. A primeira é, se houver trânsito em julgado, o índice a ser respeitado. Trânsito em julgado ou pagamento já efetuado, o índice a ser respeitado é o que foi praticado. Não pode ser questionado. Se não houver índice previsto ou estiver previsto fixado em lei, ele modulou que se retornará o Acelic para todo o período. Então, se um processo tem 10 anos, ele vai retornar a Acelic para esses 10 anos. Esse foi uma inovação em qualquer modulação já vista para a correção monetária. E o terceiro ponto, desculpa, seria que ele também deu essa taxa de correção para o depósito recursal, que é o dinheiro que a empresa deposita e fica lá guardado. Antes, a correção monetária dele era prevista somente pelo JAN do Fundo de Garantia. Agora, ele também será remunerado pela Acelic. E você acredita que a justiça do trabalho, embora não autue, havia antiparidades entre decisões, depois houve a reforma e a supressão de alguns direitos dos trabalhistas, segundo até os especialistas, colocam tudo mais. Você acredita que uma solução, uma modulação dessa, pode trazer uma harmonia para tanto no inverso do emprego, tanto para o empregador, para as empresas, para os funcionários, para os empregados? Você acha que pode haver uma harmonia para que diminua essa antiparidade toda entre as decisões que havia, sobrecarregadas, indenizações? Se você observar o que está acontecendo desde fevereiro, é um universo muito novo. Então, está todo mundo ainda tateando para ver qual é o impacto. Mas você vê, desde fevereiro até agora, já existem N diferentes decisões, inclusive as conflitantes, de juízes que entendem que houve prejuízo ao empregado. E, portanto, além da Acelic, deveria ser remunerado com juros de mora. Só que isso acarreta um problema que confronta a decisão diretamente. Então, nós já temos a primeira reclamação direto no STF por descumprimento de súmula vinculante, que aí sim foi decidida pelo ministro Alexandre de Moraes, acho que faz 20 dias. E ele determinou que não, que não poderia ser acumulado juros mais a Acelic. Pela própria natureza da Acelic, que ela traz a correção e já os juros. Ou seja, existe sim um combate de um percentual dos juízes, ainda não tenho como te definir, mas já está sendo rebatido. Por quê? Porque é uma decisão do pleno do Supremo Tribunal Federal, da qual não cabe recurso. Existem embargos de declaração ainda pendentes de julgamento, mas o objeto deles não é modificativo o suficiente para trocar a decisão. Sim, perfeito. Doutor Luiz, nós estamos vivendo uma situação bem atípica das nossas vidas. Acho que o mundo todo, o moderno do século, vamos dizer assim, dos anos 50 para cá, é tão impactante o mundo, não sofreu como desde a Segunda Guerra Mundial, algo tão irrelevante que pudesse paralisar o mundo todo. E nós somos um país em desenvolvimento de terceiro mundo, e nós temos aí capengando nos últimos anos sobre a economia e tudo mais. Essas decisões visam trazer um equilíbrio, tentar trazer um equilíbrio dentro do país, seja no setor industrial, trabalhador. Você imagina, isso era uma pergunta especificamente para o tema, mas para o futuro, do que você entende pela advogacia desses anos todos, como é que vai acontecer, como é que imaginamos nos próximos, até para o direito do trabalho, os próximos passos, como é que vai se reagir depois de passar por esse momento aí que vai comemorar ainda mais um tempo, como é que o trabalhador vai realmente ter estabilidade, o empresário vai ter estabilidade, se vai ter muitas demandas, o que vocês imaginam nisso? Os dois. Eu acredito que essa decisão, ela já traz um indicativo, um norte, de haver uma justiça mais bem feita, mais equilibrada. Antes, você há de conviver comigo que juros de 12% ao ano, ele vai em detrimento das empresas de uma forma muito prejudicial. A ponto de, se você comparar com a Selic, hoje a Selic está dando 2,75% ao ano, com o último aumento do Copom há duas semanas atrás. Perfeito. Quer dizer, há um disparate, há uma total falta de sintonia, ou melhor, a via, e isso causa um desequilíbrio muito grande. A ponto do reclamante muitas vezes chegar e falar, não, eu não quero acordo. Como acordo? Eu estou ganhando mais de 12% ao ano, nada está dando isso no mercado financeiro, ou aonde quer que seja. Eu quero mais que isso se estenda, se prorrogue no tempo. Isso é injusto, porque cada mês que passava era em detrimento da empresa. Então, isso deu um ajuste, um equilíbrio. Eu acho que foi boa a decisão nesse sentido. E apontou um norte de que há uma tendência disso. Um outro aspecto interessante e prático, que eu acho que faltou comentar, por exemplo, numa audiência de tentativa de conciliação hoje, o Joãozinho está lá com um pleito de 100 mil reais. Se o processo dele está há mais de quatro anos tramitando, o efeito, o impacto chega a 40%, ele não tem mais 100 mil reais lá, ele tem 60%. Você consegue, muitas vezes, com essa facilidade de apresentar um novo cálculo, um ajuste de acordo com a atual decisão do pleno, aí sim, um acordo mais benébulo. E esse acordo acaba beneficiando não só, não é a empresa e o funcionário, é que o dinheiro gira, é que a economia gira de uma forma mais equilibrada. E a própria justiça, ela busca isso. Então, você tira os oportunistas de lado e você começa a se fazer uma justiça do trabalho realmente com mais bom senso, com mais sensatez, com mais equilíbrio e, enfim, coerência. Isso é importante, eu acho que nós somos assolados pela polarização também e as discussões, às vezes, inócuas. E quem está no dia a dia, quem advoga, sabe realmente quais são as dificuldades que se tem para se trabalhar e tudo mais. E o universo, né? Então, é difícil porque bandeiras levantadas acabam atrapalhando a realidade no dia a dia. O que se faz? O empresário sofre, o trabalhador sofre também e a realidade é essa. Então, a gente, quando se tem as bandeiras políticas, a gente só vê um lado sofrendo o outro. Quem é do lado do empresário, só vê o empresário sofrendo. Quem é do lado do trabalhador, só vê o trabalhador sofrendo. Isso é uma distância, né, doutor Marcel? O que é isso? É, eu acho que começou um pouco com a reforma trabalhista, sem falar a favor ou contra. Sim, perfeito. Mas é uma conscientização de um lado de você não simplesmente ficar encostado na justiça aguardando. Não estou fazendo juízo de valor tanto da reforma quanto da decisão, tá? Mas você deu um pouco de armas para os dois lados, porque agora eu posso argumentar que quanto mais tempo passar, maior é o seu prejuízo, não é um rendimento que você não encontra no mercado financeiro. E o que é mais importante, talvez, é que possa favorecer negociação coletiva, negociação em audiência. Por quê? Porque esse é um momento que nós estamos praticamente, como você disse, num tempo de guerra. Então quem não entendeu isso e fala, não, depois você processa e vê, mas e o tanto de desempregados? O tanto de desempregados? E nós fizemos 7 mil rescisões de contratos para clientes durante a pandemia até agora. Esse é um momento triste, não é um momento... Ah, mas você vai ter trabalho, mas esse trabalho a que custo? Ao do meu cliente não tendo dinheiro nem para pagá-los, nem a mim? Quantos clientes nossos fecharam comércio em São Paulo, restaurantes? No restaurante nós temos mais de 15. Então, é um momento de, querendo ou não, largar as bandeiras políticas e tentar pelo menos fazer uma parte equânime nessa negociação, seja coletiva, seja individual nos processos. Eu acho que é o mais importante. Não, se trouxe algo real, a gente não pode viver de utopias, né? A realidade é essa. Inclusive, nós advogados também, tem que se trazer, porque todos estão reclamando. Nós também vivemos em razão do judiciário, que está travado. Já há um problema, não antes de pandemia, que a gente já tinha um problema que é pela dificuldade do judiciário, e agora temos um problema maior ainda. Nós também não recebemos. Enquanto as empresas não vão bem, nós não vamos bem. Enquanto o trabalhador não ganha, também não... Enquanto não há direitos, a gente não pode reclamar. Ou seja, é um universo extremamente complexo e complicado para nós, e o futuro para a gente também é um ponto de interrogação, como empresário, como trabalhador. E nós advogados estamos aqui sofrendo... Para isso temos nossas obrigações também. Então, é muito importante esclarecer essas questões. Se podem trazer uma luz para o fim do horizonte, é importantíssimo. Eu quero agradecer a presença de vocês por explicarem. isso aqui a gente vai divulgar esse trabalho para os outros, para a baixada toda, porque é uma questão importantíssima, para que o pequeno, não só para o grande empresário, mas para o pequeno empresário. Então, eu quero agradecer muito a gente. Se tiver outras oportunidades para conversar sobre a questão também, sempre estamos à disposição. Muito obrigado pelo convite. Sempre que precisar, também, nós estamos do lado. O Colasso está aqui em Santos, não é, Colasso? Foi um prazer. Prazer, João. Obrigado.